O título desse vídeo não é uma pegadinha, meus amigos aposentados e amigas pensionistas, você tem que prestar muita atenção no boletim informativo de hoje, sabe por quê? Porque o INSS anunciou agora diretamente de Brasília a lista dos aposentados, dos pensionistas que serão cancelados até o final desse ano, não tô brincando não. E pra comprovar o que eu estou falando aqui, eu vou trazer uma informação pra você oficial, que saiu no site Diário Oficial Notícias, olha só, alerta! INSS confirma, aposentados vão perder benefícios até o final desse ano. Saiba mais, então nós temos aqui embaixo, ó, 10 grupos de beneficiários do INSS estão livres das revisões de benefício pelo pente fino. Então nós vamos entender quem vai ser cortado e quais são os grupos que não passarão pelo processo do pente fino que nós teremos agora no Instituto Nacional do Seguro Social. E como você já deve saber, o governo federal está estimando um corte de gastos bilionário. Então, muitos beneficiários do INSS serão cortados pra que a gente tenha aí uma diminuição do orçamento que é destinado à Previdência Social. Basicamente, o que eu tô querendo dizer aqui é, o governo vai cortar benefícios para enxugar, pra conseguir sobrar mais dinheiro pela Previdência Social. E com isso, então, muitos aposentados serão cortados, serão bloqueados da Previdência. Então vamos acompanhar aqui o nosso boletim informativo de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Se apresenta, participa aqui do nosso vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago. A minha função é deixar você aposentado, sempre muito bem informado, sempre trazendo informações importantes, sempre trazendo as últimas informações do INSS. Você que já me assiste aqui todos os dias, você já sabe como é que funciona. Sempre com confiança, com transparência, credibilidade, explicando as informações da melhor maneira possível pra que você sempre saia dos meus vídeos bem informado, tá? Você que acompanha aqui, você sabe, muitas vezes a gente faz uma pegadinha ou outra no título, na thumbnail, mas esse vídeo aqui não é pegadinha, não tem pegadinha nenhuma, tá? O próprio INSS já confirmou que nós teremos sim bloqueios, teremos milhares, milhares, milhares de cortes de benefícios pra poupar dinheiro pela Previdência Social. Então nós vamos entender se você que tá me assistindo nesse momento vai ser cortado ou não, tá? Pra começar, primeiramente, eu preciso saber aí qual que é o benefício que você recebe, tá? Então você deixa aqui nos comentários, comenta aí seu nome, comenta aí qual que é o benefício que você recebe nesse momento, que então a gente vai acompanhar a lista de beneficiários que serão cortados e a lista de beneficiários que não passarão pelo pente fino, tá? Então, o pessoal já tá participando aqui, a Jussara Lemos comentou aqui que é aposentada, temos o Adalberto Gomes Zimmer, que é pensionista do INSS, a Carmen Oliveira, que recebe pensão por morte, Geralda Silva, aposentada, Vera Lúcia Barreto, aposentada por invalidez, vamos ver aqui mais o pessoal, Maria Salles, aposentada por tempo de contribuição, Elisabeth Faria, sou do BPC, Cecília Ribeiro, Thiago, sou do BPC, Luiz Rua, sou pensionista, então o pessoal tá participando aqui, a gente vai ver quais são os benefícios, tá? Vamos lá, quero trazer você pra tela, pra você acompanhar esse primeiro trecho que a informação destacou aqui, tá? Depois que a gente acompanhar esse primeiro trecho, eu vou explicar pra você o que vai acontecer então, vem aqui pra minha tela, tá? Péssima notícia para os beneficiários da Previdência Social. O ano de 2024 não será bom para todos. O Instituto Nacional do Seguro Social está mais rigoroso do que nunca, e a partir de uma série de ações com o pente fino, milhares de beneficiários podem receber suspensão nos benefícios do INSS. Independentemente de qualquer coisa, existe uma lista de benefícios que não podem ser cortados, e é sobre isso que veremos a seguir. Então continue conosco pra saber se você está salvo de qualquer revisão de benefício e pare de sofrer sempre que um pente fino novo é anunciado. E é isso que a gente vê na grande maioria das vezes, né? O INSS anuncia que teremos corte de benefícios, o INSS anuncia que nós teremos pente fino, e a grande maioria dos beneficiários já fica desesperado, já fica louco aí, ansioso pra saber se vai perder o benefício ou não, por isso que eu tô aqui pra explicar pra você, tá? Primeiro, então, a gente precisa começar, obviamente, pelo início, que é o quê? O novo pente fino INSS, tá? É claro que você, aposentado, já conhece como é que funciona o pente fino, porém, nesse ano nós teremos algumas diferenças, porque, como a gente viu, mais do que nunca, o INSS vai fazer uma vista rigorosa pra cortar os pagamentos. Então, o INSS vai começar uma série de ações com o pente fino, que pode levar à suspensão do seu benefício previdenciário, como vimos anteriormente. A ação tem como objetivo limpar da sua folha de pagamento fraudes e pagamentos indevidos. Nesse sentido, milhares de beneficiários estão na linha de frente e podem perder os pagamentos de salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Vamos lá! Porém, não se preocupe ainda, porque, como a gente viu antes, nós temos uma lista com 10 benefícios que, nesse ano, ficarão à parte da avaliação do pente fino, ou seja, 10 pagamentos, 10 benefícios que não passarão pela análise do pente fino. Então, já vamos começar por esses benefícios que não estão na mira do INSS, tá? Benefícios que não vão perder os seus pagamentos. Então, se você ainda não deixou o seu comentário, aproveita nesse momento agora mesmo para comentar Tiago, meu nome é tal e eu recebo tal benefício. Deixe agora mesmo a sua participação, como fez a Francisca Pereira da Silva de Mossoró, comentou que é aposentada por invalidez. Nós temos também a Célia Machado, que é pensionista do INSS, e a Conceição Ramos, que é do BPC. Vamos lá, então? Vamos a comprar aqui os grupos, tá? Temos aqui, então, portadores de HIV. O primeiro grupo de beneficiários sortudos que não precisam se preocupar com o pente fino do INSS em 2024 são os segurados portadores de HIV. Estes estão isentos das perícias médicas periódicas, por lei, seu benefício não pode ser interrompido em qualquer uma das hipóteses que o governo faça pente fino. Então, justamente por poder conceder algum tipo de benefício, né? Que esses portadores de HIV possuem, né? Que eles têm, na verdade, que recebem. Então, esse grupo não pode ficar sem esse benefício aí. Por isso que, em qualquer momento, qualquer análise, qualquer hipótese, eles não podem perder o seu benefício. Nós temos aqui, já começa a partir para o lado dos beneficiários, aposentados por invalidez e auxílio doença. Para trazer alívio aos beneficiários da aposentadoria por invalidez, aqueles que recebem esse benefício há mais de 15 anos e têm mais de 55 anos, estão isentos do pente fino do INSS. O mesmo se aplica aos beneficiários do auxílio doença, desde que a soma dos períodos de recebimento de ambos ultrapasse 15 anos. O terceiro é também para os dois grupos anteriores, aposentados por invalidez ou que recebem auxílio doença e têm mais de 60 anos, não serão mais convocados para revisões anuais ou perícias. Temos aqui o nosso próximo grupo, pensionistas. Pensionistas incapacitados com mais de 60 anos também estão isentos do pente fino, bastando apresentar um laudo médico. Além disso, pensionistas que se casaram novamente não terão mais seus pagamentos cortados, pois a lei anterior que impedia isso foi revogada. Temos aqui aposentados especiais. O sexto é para os beneficiários de aposentadoria especial que não voltaram a trabalhar em condições especiais. Aposentados por condições especiais não podem voltar a trabalhar em ambientes insalubres ou perigosos, sob pena de perderem o seu benefício. E nós temos aqui segurados que mantêm seus dados atualizados. E esse é muito importante, principalmente para você aposentado, para você pensionista, que não quer cair nessa malha fina do INSS por algum erro. Então mantenha sempre seus dados atualizados. O sétimo é para aposentados que cumprem a prova de vida ou seja, apenas mantendo a prova de vida atualizada, você se livra de ter que passar pelo pente fino do INSS. Aqueles que cumprem a prova de vida e mantêm seus dados atualizados no cadastro único estão protegidos contra o pente fino do INSS. É necessário atualizar os dados na plataforma a cada dois anos, sob risco de suspensão do seu benefício. Segurados sem defesa prévia. Então nós temos aqui o nono. é para os segurados que não apresentam defesa prévia dentro do prazo. É crucial manter o endereço atualizado e responder as notificações dentro do prazo, pois podem ter seus benefícios suspensos. Para isso, você precisa ficar atento ao meu INSS, pois as notificações chegarão por lá. Nós temos aqui beneficiários há mais de 10 anos. Por fim, estão segurados de uma possível suspensão de benefícios os beneficiários que recebem aposentadoria ou pensão do INSS há mais de 10 anos. Não precisarão passar por perícia nem revisão do benefício, exceto em casos de fraude comprovada. Então nós temos aqui 10 benefícios que não passarão pelo pente fino nesse ano do INSS. Você que não está nessa lista, você tem que ter muita atenção, ter muito cuidado. Como eu falei para você, o mais importante de tudo é manter seus dados atualizados, fazer a sua prova de vida, atualizar seu cadastro único do governo federal. Tudo isso já ajuda você, beneficiário, não ser cortado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Agora que você teve acesso, você já foi ajudado, teve aí o recebimento das informações, você vai fazer o seguinte, você vai ajudar outras pessoas também a ficarem por dentro dessa notícia. Por quê? Porque isso aqui está preocupando muitos aposentados e muitos beneficiários não vão ter acesso a esse nosso vídeo. Infelizmente, por quê? Porque a grande maioria não tem acesso a informações. Então o que você pode fazer para ajudar essas pessoas? Desce um pouco a tela, clica aí no botão compartilhar e envie esse vídeo no seu WhatsApp para 5 pessoas que você conhece, tá? Enviando esse vídeo no WhatsApp, você com certeza vai ajudar muitos outros beneficiários do INSS. Agora, presta muita atenção, meus amigos aposentados, amigas pensionistas, você viu que foi atualizado o novo calendário de agosto? Pois é, o Instituto Nacional do Seguro Social decidiu antecipar a divulgação do calendário de agosto e eu mostrei nesse vídeo que está aparecendo aqui qual que é a nova data que você vai receber, o seu pagamento do mês de agosto, tá? Para você não perder essa antecipação, clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Um beijo, um abraço e tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!